O portão ali de frente pra dentro, ela tava ali, quando o filho arrebentou, caiu em cima dela. Ela tava sentadinha também aqui, né? Tava, tava aqui. E como foi a hora? O senhor chegou a tirar mesmo, botou a mão nela, tomou choque? Ela caiu ali, o irmão se bateu, peguei e tirei. Foi a hora que o filho me deu uma laparca que não jogou longe, eu voltei pra ela de volta. Foi? Você ficou com muito medo de acontecer alguma coisa ruim com a sua irmã? Como que você tentou tirar ela? É, eu cheguei, entendeu? É, e você tomou choque? Então, no momento, o senhor nem pensou no que poderia acontecer com o senhor também? Só queria salvar a vida dela. Sou bem pequena, delicade, eu vou salvar a garota. Já aconteceu alguma coisa dessas parecida por aqui, pela região? De filho arrebentar em cima de alguém? O que ficou com três vezes? Tem que observar que aqui é uma rede antiga. Já pedimos pra atualizar, pra modernizar os postos de madeira, mas a gente não tá em resposta da época. Vai passando o tempo e vai acontecendo a fatalidade, até que vem acontecer o pior. Aí já não dá uns tempos e ninguém vê, né? Tchau, tchau!